Fala galera do Maraca Games, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drout, e hoje trago uma super, super novidade pra vocês. É isso mesmo, sabe esse game galera? Fortnite Mobile, é o Fortnite, beleza galera? Oficial, não é o FortiCraft, né? Todo mundo sabe que o FortiCraft já fechou, né? De volta daqui a um tempo, eles vão tá fazendo alguma... Caraca, mano, esse negócio que é horrível de jogar, velho. Regulando os buoys, arrumando essas coisas. Vai tomar no meu pau. Então tá fechado o servidor, beleza? Ô desgraça! Ainda quando lança. Filho da puta, da caralho. O Fortnite Mobile, né? Que ódio. Oficial aí. Jogo do Satanás. Da Epic Gaming. Vai tá vindo pra... Que merda, viado, porra. Mas tomando meu pau, velho. Não sabemos quando, mas eles colocaram aí que recentemente, né? É... Eu tô parecendo a vitalidade jogando, vai te fuder, mano. Que ódio, mano. Tô pegando raio essa porra. Satanás descontrou, ouve, viado. Mas se você... Pelo amor de Deus, velho. Tem que ser o iOS a partir do iOS 11, galera. Tem o iOS aí, o iPhone 6, o iPhone 6S, um iPad, alguma coisa. E quem jogar esse game e não consegue, vai ser muito fácil você ganhar, galera. Eu vou tá sorteando, porque eu ganhei uma conta, beleza? Do acesso e da todos. Três vezes, velho. O Baraka já tem a conta dele. Então eu ganhei uma e vou tá sorteando pra vocês. É isso mesmo, galera. Eu não vou dar rede. É muito simples, muito fácil. Pra você participar. Eu não vou dar rede. Basta apenas comentar nesse vídeo. O comentário que tiver aí. Muitos mais likes, né? Tem que ter um pouco de like, beleza? Tem que tá ativo lá os comentários. Então comente aí se você quer ganhar, essas coisas. E o sorteio vai ser em live, beleza? O sorteio vai ser em live. A gente vai sortear. Tô suaveira. E depois do ganhador, a gente vai ver se tem os comentários no vídeo, beleza? Então, pra quê? Pra que isso? Aí a galera pergunta, ah, mas pra quê o comentário? Pra vocês que são mais ativos, que comentam nos vídeos, que dão like, que assistem os vídeos e ainda assistem a live, vocês têm uma chance maior de ganhar do que aquele cara que só vai entrar na live pra ganhar o sorteio da conta do jogo, beleza? Então é muito melhor pra vocês isso, entendeu, galera? Então comenta aí embaixo o que você quer. Comenta aí. Pode comentar qualquer coisa, galera. Só não vale chegar, né? Comenta aí embaixo. Deixa o like no vídeo. Galera, se você não for inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho. Temos live todos os dias. Temos vídeos diários, notícias, gameplays e tudo mais, beleza? Pela da puta. Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e hoje ou amanhã, na live, a gente vai fazer o sorteio dessa conta, beleza? O sorteio da conta do Fortnite Mobile, velho. Muito da hora. É só você pegar ativa. Mano, o cara ficou de consta pra mim, mano. Lembrando, galera, você tem que ter iOS. Eu não entendi, velho. Porque, galera, eles liberaram somente para iOS. O cara vai ser apanhado os controles também, tá ligado? Nessa primeira etapa, eles liberaram somente para iOS. Eles fazem isso, galera, pra, tipo, pra ter um público menor, ter os usuários, mas ter um público menor, pra eles conseguirem ficar, ter uma jogabilidade, ter um feedback melhor, entendeu? Então, eles não abram para todo mundo. Mano, esses controles de jogamento estão muito ruim, velho. Se eles fizessem, poderiam, mas como o jogo ainda está em frente, né, ele abre o fechado para o game ter menos instabilidade para quem está jogando, para os usuários que já foram liberados. Porra. Para o Android também, e aí a galera vai jogar e tal, e vai ser muito, muito massa. Quando esse game sair para o Android, a gente vai trazer live dele sempre, porque, por menos, ninguém está jogando. Se você quer live dele também, comenta aí embaixo o que você quer, ou Ark Survival, ou qualquer outro jogo, a gente sempre está vendo os comentários, lendo, respondendo, beleza? Tamo junto. Clã, vamos bater 70k hoje, velho. 70k, beleza? E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. Fui. Tem um baú por aqui. Olha, mano. Onde está esse baú? Ué, mano. Não tinha um baú fazendo barulho aqui? Ai, meu Deus. Eu quebrei o baú, velho. Eu quebrei o baú, velho. Oh, satanás. Por que, Senhor Jesus Cristo? Por que que eu quebrei o baú, velho? Oh, meu Deus do céu. Ai, meu pau de óculos. Meu amigo, velho. Jogo maldito da peste. Jogo da praga do satanás. É, não, galera. O baú bugou, velho. O baú bugou, velho. Não, galera. Não, acho que... Ainda. O baú bugou... Se fudeu pra largar desse lixo, seu merda 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 Agora ganha esse jogo, né, galera? Quem confia, quem confia que nós vamos ganhar. Ai, meu Deus do céu, tem um air drop aqui, isso vai dar uma merda, velho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.